O assunto de hoje é Big Brother Brasil e racismo. Não, não vamos falar mais que toda edição tem no máximo dois ou três negros, e sim falar de Babu Santana. A ideia é depois que vem no Twitter várias pessoas questionando por que Babu não recebe tantas propostas de trabalho na televisão. Então, para entender um pouco mais isso, se liga neste episódio. Com relatos de ser gente boa e um excelente profissional, Babu Santana tem 40 anos e chegou ao auge da sua carreira em 2014, quando interpretou Tim Maia e chegou a receber diversos prêmios, incluindo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. No entanto, mesmo tendo ido muito bem e sendo bastante elogiado, Babu Santana não conseguiu mais do que convites para papéis secundários ou então participações rápidas. Foi assim Malhação, Mister Brawl, Novo Mundo e, mais recentemente, Carcereiros. Todos eles, inclusive, com remunerações muito baixas e que provavelmente contribuíram e muito para que ele aceitasse fazer parte do reality show. Só que o caso de Babu Santana não é exceção, é regra. Recentemente, inclusive, fiz um vídeo levantando números sobre o racismo e as dificuldades de oportunidade para negros em diferentes áreas e citei os casos nas mídias, seja apresentando no jornal, programas de televisão ou nas novelas, séries e filmes. No entanto, fui rebatido nas redes sociais lembrando casos de Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Só que Lázaro Ramos e Thaís Araújo são, sem dúvidas, dois grandes nomes desta geração. Os dois têm 41 anos. Thaís Araújo trabalha há mais tempo na televisão, desde 1995. Só que mesmo com 25 anos de carreira, Thaís Araújo só foi protagonista em duas novelas, uma série e dois filmes. Cinco produções com destaque em 25 anos. Já Lázaro apareceu em 1998 e até aqui ele foi protagonista em três filmes e uma série. O Mr. Brawl é a mesma série que Thaís Araújo é protagonista. Ou seja, somando os números do casal, são apenas nove produções em que foram protagonistas. Pense você em alguns atores e atrizes brancos, quantas vezes vocês já ouviram como protagonistas de novelas e filmes. E isso se torna ainda mais absurdo, porque como eu falei, estamos se referindo a dois grandes nomes desta geração. Os dois, somados talvez apenas a Camila Pitanga, são os únicos que são chamados para papéis principais. Nomes, por exemplo, como Ailton Graças, Zezé Mota, Milton Gonçalves, sempre receberam papéis secundários e demoraram muito mais tempo para receberem novas propostas do que atores brancos. Segundo o professor de Ciências Políticas da UR, João Félia Jr., apenas 8,8% dos atores de novela são negros. O que demonstra não só o pouco espaço, mas a dificuldade de quem está lá conseguir novas oportunidades. Isso sem falar nas repetidas vezes em que são chamados para os papéis de sempre, como empregada doméstica, motorista, bandido, ou servindo apenas para o alívio cômico da trama. Voltando ao caso de Lázaro Ramos e Therese Araújo novamente, em todas as produções que eles foram protagonistas, eles interpretavam personagens que eram pobres. A única exceção é Mr. Brawl, que mostra já eles na fase rica, conquistando sucesso através da música. E o debate é importante tanto para buscar mais espaço para os negros na televisão, como melhores remunerações, mas também para que crianças negras se sintam representadas na televisão e entendam que podem ocupar esse espaço também. Para finalizar, recomendo o documentário Cidade de Deus 10 anos, que é uma das poucas produções que contavam com muitos atores negros. No entanto, com o passar dos anos mostrou que pouquíssimos dali tiveram sequer mais uma oportunidade de trabalho. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!